O que é isso? A pandemia nós estamos colocando aqui pra vocês, pra proteger vocês, tá bom? Eu penso a colaboração de vocês, eu penso. Não mexe no meu pertence, não mexe no meu pertence. Bora lá, bora lá. Só não toque nós, depois nós se inscreva pra vocês. Bora, bora, bora lá, bora lá. Vai longe que está no céu. Não come, não bebe, não come. Não, não, olha, é só a família aqui. Não tem direito de prender. É só a família. Não, a gente pode, mas depois da oração. Depois da oração. Não, ele não vai levar, ele não vai levar. Não sai da arca, não sai da arca. Ela não vai levar, ela não vai levar. Bora, bora lá. Bora, bora lá, bora lá. Verão, bora lá. Verão, bora lá. Não tem direito de prender. Não, ninguém tem direito de prender. Não, nós somos a limpar. Vai levar vocês da pandemia. Nós não estamos... Aqui não é batido. Não pode nada. Nós estamos... Agora 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 nós estamos... Tira ela, tira ela, tira ela. Tira ela, tira ela, tira ela, tira ela.